Bom dia pessoal, 5h45 da manhã A lua tá se pondo, ela vai se pondo às seis e pouco Aqui no sertão Que maravilha, a noite boa, um frio já, fazendo muito frio É bom demais acordar no mato, ouvindo só canto de pássaro É xorró, lambu É isso aí Que Deus abençoe a todos, viva a natureza Vamos preservar esse mundo maravilhoso que nós temos Vamos preservar as matinhas que ainda restam E os pássaros, e os bichos Que Deus abençoe a todos Viva a natureza Viva a natureza